Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. O administrador de empresas deverá estar cada vez mais imbuído de valores e princípios que regem a política de conduzir as organizações, bem como administrá-los dentro de uma filosofia que proporcione e traga otimização e criação de programas sociais, viabilizando benefícios mútuos, melhoria da qualidade de vida dos funcionários e da sociedade. A responsabilidade social adota critérios comportamentais nas decisões, deveres e obrigações. O objetivo é prevenir os danos causados ao ambiente, aliando a utilização adequada e racional de energia, reciclagem, economia da água e, principalmente, comprometimento ético em sua cultura. Agindo com responsabilidade social e com consciência empreendedora, cada organização contribui efetivamente para um mundo responsavelmente social, buscando incessantemente colaborar com a educação, hábitos e costumes que referenciam e ajudam a sociedade. Este tema é uma contribuição do administrador Gerru Pinto de Aguilar Filho. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador. Legenda por Sônia Ruberti